Música Em mais uma diligência da Comissão Especial de Inquérito da Saúde, vereadores que integram a SEI encontraram novas irregularidades no serviço em Goiânia. No cais Cândida de Moraes, primeiro a ser fiscalizado, a escala de plantonistas, uma exigência legal, não estava disponível. Os quatro médicos escalados para o horário estavam trabalhando, mas denunciaram dificuldades para atendimento dos pacientes. A demora da vaga, muitas vezes a gente perde o paciente, acaba morrendo aqui na enfermaria ou na sala de animação, porque a gente pede a vaga, fica cinco, seis dias, às vezes, para sair uma vaga. Quando o paciente sai do hospital com a vaga, não adianta mais, já está ruim. Se nós passamos, por exemplo, uma dieta, uma dieta hipossódica, vem dieta para todo mundo igual, uma dieta para diabético, vem para todo mundo igual, aí mais tarde o paciente está todo descompensado. No cais do bairro Goiá, a estrutura física ruim impressionou os parlamentares. Não foi detectada a falta de medicamentos, mas os vereadores foram informados de que nenhuma das três enfermeiras do horário, responsáveis pela primeira triagem dos pacientes, estavam trabalhando. Aqui, no cais do bairro Goiá, é mais complicado. Aqui tem suspeita de que a diretora tem que cumprir 40 horas aqui, nesse cais como diretora, e tem um suspeito de que ela tem mais 40 horas lá em Brasília. Eu quero saber como é possível cumprir 40 horas, para que alguém pudesse me explicar isso. Como é possível uma servidora cumprir 40 horas aqui e 40 horas lá em Brasília? Então, veja bem, não tem enfermeira nesse momento. Como é que é feita a triagem? A triagem é feita pela enfermeira. Como é que chega aqui no cais e não tem como fazer uma triagem? Isso aí é ilegal. Existe uma lei que tem que ter a triagem. A qualificação dos riscos e tal, não tem. Então, eu estou assustado. Os vereadores seguiram também até o Cians Novo Horizonte, primeira unidade fiscalizada ainda no início da CEI. Mais uma vez, a escala de médicos não estava sendo cumprida. Nós temos aí três profissionais médicos que deveriam estar aqui cumprindo a carga horária e fomos informados pela senhora diretora que nenhum dos três estarão aqui. Apenas o doutor Cláudio, que não estava modulado para estar aqui, ele vai cumprir e cobrir o plantão. O próprio doutor Cláudio acaba de nos dizer que pelo conhecimento e pela expectativa que ele chegou aqui, deveria ter ele mais dois. Portanto, a diretora nos disse que apenas um, que seria o doutor Cláudio, vai estar aqui cumprindo o plantão da noite toda. Lamentavelmente, isso vem acontecendo e pela segunda vez consecutiva, nós comprovamos aqui no Cians Novo Horizonte, que de três médicos que deveriam estar aqui, apenas um está e que não é nenhum dos três que está modulado. Então, infelizmente, é um CAIS importante, está fazendo e cumprindo a carga horária e toda a demanda do CAIS Jardim América que foi fechado, veio para cá e nós nos deparamos com essa situação lamentável. Eu estou em estado de choque, eu estou absolutamente paralisada. Eu que sou da área da saúde, isso aqui é desumano, isso aqui é um crime. Eu venho falando há muito tempo, se instalou o corredor da morte em Goiânia, é criminoso o que está acontecendo, o dinheiro da saúde, ele existe, ele é real. Onde está? Onde estão os funcionários? Onde estão as melhorias da unidade? Onde estão os insumos? Pacientes aqui, um paciente com câncer, há quatro meses em tratamento aqui nessa unidade, há 15 dias internado e não se consegue a vaga para ele. É muito desesperador o que está acontecendo com o sistema de saúde em Goiânia. Há uma piora significativa. Estava difícil na gestão passada, mas a piora é assustadora, é incompreensível o que está acontecendo. E quando a gente fala com a secretária, ela repete a mesma coisa, que em 60 dias vai melhorar, que em 60 dias vai melhorar. Não há respostas claras, não há atitude, não há intervenção para que realmente as coisas aconteçam e a melhora finalmente venha. Obrigado. 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 Obrigado.